Fala pessoal, tudo de lá, tudo bom? Aqui é o André Fogaça e hoje eu estou com um review depois do Galaxy S6, que você pode procurar lá no tudocelab.com e escrever na busca Galaxy S6 e ver o review que a gente publicou do Galaxy S6 agora vez do S6 Edge, que é exatamente o mesmo aparelho, só que com uma tela curva só de ambos os lados, não apenas de um lado como o Note Edge. A caixa é a mesma, você tem aqui uma caixa bastante minimalista com o nome do aparelho, algumas informações aqui como por exemplo a cor, aqui a capacidade, aqui é o lacre e algumas informações do dispositivo aqui embaixo. Abrindo a luva, a gente encontra aqui uma caixa mais minimalista com informações como por exemplo e-mail e número de série. Abrindo a embalagem você encontra o celular deitado aqui nessa pequena cama, como você viu anteriormente ele é na cor dourada, estava escrito ali na parte da embalagem. Vem uma gavetinha com os manuais de instruções, carregador de tomada com porta USB e que pode carregar o dispositivo com muito mais velocidade do que um carregador normal, que tem esse Fast Charge aqui, opa foca aí, Adapt Fast Charging. Se você tiver por exemplo o Moto Max, o Nexus 6 que também tem esse recurso, esse carregador carrega mais rápido eles também. Cabo de dados USB com ponta micro USB e o fone de ouvido intra auricular, bastante bacana, exatamente o mesmo que você encontra no Galaxy S6 e que é muito parecido com o fone da Apple. Não vamos dizer que copiou, vai? A Samsung teve uma inspiração muito forte no aparelho da Apple. Esse aqui é o dispositivo, como você pode ver ele é curvado dos dois lados e essa é a maior diferença, na verdade essa única diferença que você encontra entre o Galaxy S6 e o Galaxy S6 Edge. Por conta da curta tela curvada, como você pode ver aparentemente o display tem uma visualização maior, parece que a tela vai mais para as bordas, mas isso é por conta da curva. Na parte da frente a gente tem uma tela de 5.1 polegadas com resolução de 2560x1440 pixels, uma resolução duas vezes superior ao Full HD. Na parte da frente ainda do lado de cima a gente tem uma câmera frontal de 5 megapixels que filma em 2K também, 1440p. Você tem aqui sensores de luz de proximidade, botões sensíveis ao toque aqui na parte de baixo e aqui na parte mais embaixo, como eu fiz um zoom super rápido aí, você tem um leitor de impressões digitais que tem um grande problema, que é crônico dos aparelhos da Samsung. Como você pode ver, o botão é pouquinho saltado, então é muito comum ficar apertando o botão sem querer e ligando a tela no bolso. O botão conseguiu melhorar bastante a qualidade do leitor de impressões digitais e isso você consegue ver com mais detalhes no texto review do site TudoCelular.com, é só clicar no link da descrição desse vídeo. Aqui pelo lado de dentro a gente encontra um processador bastante poderoso que é um Exynos 7420 com 4 núcleos a 1.5 GHz, outros 4 núcleos a 2.1 GHz. O de 2.1 é um Cortex A57 e o de 1.5 é um Cortex A53. Ambos são, todos na verdade, são núcleos que tem a possibilidade de rodar com 64 bits e a interface é bastante rápida, bastante fluida, como você está vendo aqui, não apresenta um engasgo sequer e isso não é só, na verdade, o processador não é tão responsável por isso. A grande sacada da Samsung foi abandonar o padrão EMMC que está na memória dos smartphones há muito tempo e trabalhar com o FV2, que é um padrão muito mais rápido em leitura e escrita, é quase o dobro de velocidade e você tem também o maior número de leitura e escrita ao mesmo tempo. Isso é simultânea que pode ser feita no aparelho. Isso faz com que o acesso às informações seja muito mais rápido do que no S5, até qualquer smartphone, até mais que um iPhone, mais que um G4, por exemplo, mais do que o Nexus 6, mais que o Moto Max, mais do que todos os seus concorrentes. Isso faz dele abrir aplicativos com uma velocidade muito grande, como você está vendo aqui. Eu estou abrindo vários aplicativos, todos eles abrem instantaneamente, sem quase que engasgo. Então eu tenho aqui aplicativo de músicas, eu tenho aqui o Instagram, todos eles abrindo sem nenhuma lerdeza do sistema operacional e isso com muito aplicativo no fundo. Você está vendo aqui que ele é muito veloz, mesmo com uma grande quantidade de aplicativos rodando. Não é porque você pode fechar um por um ou fechar todos. Como você viu, a interface é a mesma que você encontra no Android 5.0, porque esse aparelho trabalha com a versão 5.0.2 do sistema operacional do Google, o Android, que é o Android Lollipop. É uma das versões mais atuais, claro que o Android já trabalha na versão 5.1 e não há previsão de atualização para esse modelo. Só que como ele é um high-end, é o topo de gama da Samsung, é o celular mais caro que a Samsung tem, muito provavelmente ele será atualizado em pouco tempo. Outra parte que ajuda na melhora da velocidade é a DDR, que agora o aparelho conta com 3 GB de RAM, em DDR4 que é mais veloz. Não é uma diferença tão absurda como na memória interna, mas o DDR4 funciona muito bem. Um ponto negativo dessa mudança é que ele perdeu a possibilidade de expansão. Então você tem aqui as bordas em metal, que ficou muito bonito, só que não permitem qualquer tipo de expansão na memória interna. Esse modelo aqui tem 64 GB, só que há dois modelos extras, um com 32 GB, outro com 128 GB. Infelizmente, 128 GB não é vendido aqui no Brasil. Como você pode ver, a traseira gosta bastante de marcas de dedo, então vou limpar aqui um pouco. Mas marcas de dedo ficarão firmes e fortes por muito tempo na traseira. É vidro com Gorilla Glass 4, de altíssima qualidade e muito bonito. Aqui na parte traseira você tem uma câmera de 16 megapixels, que conta com LED flash e leitor de batimentos cardíacos. O mesmo do S5, só que do lado e não embaixo. O alto-falante veio aqui pra baixo e aqui você encontra uma semelhança extremamente enorme com o iPhone 6. A Samsung copiou muito a Apple nessa parte aqui, que é muito, muito semelhante ao que você encontra no aparelho da concorrente da marca da maçã. Do lado de cá os botões de liga-desliga estão presentes. Aqui em cima uma saída infravermelho pra poder usar o aparelho como controle em modo universal. Botão microfone secundário, gaveta do chip, porque não cabe aqui, é muito fina a borda. Do lado de cá botão liga-desliga e aqui embaixo, exatamente na mesma configuração da Apple, alto-falante, entrada micro USB, microfone e o fone de ouvido. O aparelho ficou bastante grande, na verdade. Ele é um Fablet, você tem um Fablet com corpo de 142.1mm de altura por 70,1mm de largura e 7mm de espessura. Isso com 132 gramas, que é bastante impressionante, porque ele é tudo feito em alumínio nas bordas e vidro na parte da frente de trás. Ou seja, materiais que são mais pesados que o plástico e mesmo assim ele é um celular bem leve. Pra mostrar o desempenho do aparelho eu vou abrir um dos games, que é o Dead Trigger 2. Ele vem com uma GPU Mali-T760 MP8, como eu falei, 3 GB de mori-a-ranha e o processador octa-core. Então, nada aberto aqui no fundo, na verdade, só as configurações abertas. E vou abrir o Dead Trigger 2, que é um dos games bem pesados, disponíveis hoje no Android. E, como eu falei, o alto-falante fica do lado de cá e isso não é legal, porque você pode tampar. Como você está vendo, eu estou tampando aqui e isso pode ser comum quando você está jogando. Então, eu estou aqui tampando. Se você fizer assim, ele destampa e você consegue ver melhor toda a jogatina. Enfim, é até escutar música ou assistir um vídeo. Então, tem aqui o jogo rodando. Isso aqui é o gráfico do jogo. Não é uma cena em vídeo, é uma cena em gráfico. E aqui eu vou mostrar como você pode acabar tampando sem querer. E, para jogar, é só deixar aqui o cantinho mais solto. Então, tem aqui o game. Como você está vendo, rodando muito bem. É, tá. Tá aqui. E aí, você está vendo que o jogo está rodando muito bem, sem nenhum problema. Com todos os efeitos ligados ao mesmo tempo. Ok. Então, tem aqui o jogo. Roda muito bem, sem nenhum engasgo. E você pode ver que tudo roda perfeitamente, com o máximo do gráfico, sem nenhum travamento. O Galaxy S6 Edge é um smartphone. O melhor smartphone que você pode encontrar para jogos em Android. Para jogos, não jogos. No jogos em Android, você pode ver efeitos de água, efeitos de reflexo. São bem bacanas. E é o melhor smartphone que você vai encontrar para jogos dentro do Android. O Android, por conta da minha nova memória interna e do DDR4, ele tem um desempenho muito bacana. E isso é visível de longe. Como eu falei, a parte de baixo pode abafar o áudio. Então, tem aqui o player de músicas. Mas, a vantagem é que quando você coloca em uma superfície lisa, ele não tampa nada e tudo funciona muito bem. Ele, nativamente, tem suporte a formato MP3, WAV, WMA, EAC+, e FLAC. Para vídeo, você tem MP4, DVX, XVIDE, WMV e H264 em até Full HD. Sem nenhum engasgo de sistema operacional. Vai rodar tudo perfeitamente com o máximo que você consegue do hardware. A pegada dele é uma pegada não muito confortável. E isso é por conta da borda. A borda, por conta dessa curvatura, ficou menor. Ficou muito menor do que o Galaxy S6 ou outros smartphones. Quando o aparelho está aqui deitado em uma superfície lisa, você pode puxar por aqui e com mais facilidade. No smartphone convencional, você faria o mesmo por aqui. E eu não tenho como fazer isso sem antes tocar num botão. Ou então, ter uma pegada um pouco menos confortável do que teria, por exemplo, o Galaxy S6. A pegada dele na lateral é gostosa, mas é muito fino aqui. Você sente uma linha que encosta no dedo e isso na mão e acaba deixando a pegada não tão confortável como o Galaxy S6. O Galaxy S6 acabou tendo um desempenho melhor na hora da pegada e qualidade maior. A câmera traseira, como eu falei, é de 16 megapixels. E as fotos, como você está vendo nessa foto agora, são de altíssima qualidade. Você tem ótima reprodução de cores, baixo nível de ruído e uma interface muito rápida que faz com que tudo funcione muito bem. Só tocar e tirar foto. Em fotos noturnas, a qualidade é excepcional. Uma das melhores câmeras que eu já vi no Android até hoje. E chega muito perto do G4, mas acaba perdendo por muito, muito pouco. Claro que esse é um comparativo que fica para depois. No comparativo entre os dois dispositivos, eu mostro qual é melhor e qual é pior. Mas a S6 chega lá muito perto e fica muito próximo como uma das melhores câmeras que você pode encontrar no Android. Se você clicar aqui, você pode assistir um vídeo gravado em 4K com o Galaxy S6 Edge, mostrando a capacidade dele de filmar com o som estéreo. Gravando até 4K, você pode gravar em Full HD com estabilizador óptico de imagem. Mas pode gravar em 4K também com um limite de 5 minutos de vídeo. E fique atento que 4K usa muito da memória interna. Você aqui na parte de aplicativos instalados tem uma lista grande como aplicativos da própria Samsung, S Health, S Voice e alguns joguinhos que talvez você não queira. O problema disso é que ele compra mais espaço do que deveria. Se você não quer o aplicativo Homem-Aranha, por exemplo, diz que pode desinstalar. Na verdade, o que a Samsung faz é desabilitar o aplicativo e ele não fica mais aqui. O APK, que é o instalador do aplicativo no Android, continua a memória interna e o espaço continua ocupado. A memória interna, como você pode ver aqui, ela tem 64 GB, então tem aqui em armazenamento. Dos 64 GB o sistema fica com 9, é uma quantidade grosseira de memória, porque é mais ou menos o que o Windows faz. O Windows não ocupa 10 GB, mas aqui você ocupa. Então dos 64 GB você acaba ficando um pouco mais de 53 GB livre. Claro que esse é o modelo de 64 GB, há o modelo de 128 GB que infelizmente não é vendido no Brasil. Aí você está me perguntando, tá aí, tem essa telinha curvada e o que eu posso fazer com ela? Bem, você pode, você tem aqui um atalho que faz com que alguns contatos fiquem expostos com cores diferentes e cada um deles se ligar, por exemplo, me ligar ou mandar mensagem, vai piscar na cor. Então tem essa aqui, que é em amarelo, o Paulo é em laranja, o René é em roxo. Então quando o aparelho está dessa forma, numa superfície lisa, a cor vai piscar dos dois lados e você consegue enxergar quem é. Tem alguns aplicativos que apresentam funções para as bordas, só que não são tão completos e não há uma solução tão bacana como que existia no Galaxy Note Edge. A tela curvada fica mais como estética e menos como função, é basicamente isso. Por fim, uma função que você tem com a tela, desligando o display, se você passar o dedo aqui, você tem aqui um relógio na borda, então imagina que você está deitado, só passar o dedo na tela e tem um relógio comprando o tempo e algumas informações do aparelho. É isso, ele não tem nada além disso para as bordas e fica apenas como um recurso para você mostrar para os amigos. Ele é um aparelho bacana, muito bonito, um dos smartphones mais bonitos com Android, que finalmente a Samsung entregou um dispositivo que é bonito de verdade, que passa uma cara premium em todos os cantos, ele tem uma cara premium, esse brilho é muito bonito, ele tem um corpo muito bem acabado, com altíssima qualidade, faz tempo que a Samsung não constrói alguma coisa assim. Mais ou menos uns bons anos. Se vale a pena, talvez não, se você tem dinheiro sobrando, ok, vai lá e gasta, enfim, o dinheiro é seu, mas se você tem dinheiro para o Galaxy S6 Edge ou S6, a nossa dica é que o VAR de S6, que faz tudo o que o S6 Edge faz, só que não tem a borda e isso faz com que ele não custe tanto. Para você ler o review completo com mais informações, mais detalhadas, fotos, imagens e muito mais sobre o Galaxy S6 Edge, é só clicar no link da descrição desse vídeo. Ou então, se você está vendo esse vídeo em outro lugar, que não no YouTube, é só entrar em tudocelular.com, procurar por Galaxy S6 Edge e clicar em review para ler todo o review completo, que tem mais informações do que o vídeo, além de vários exemplos de fotos que foram tiradas com o aparelho. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o TudoCelular. Até o próximo vídeo, falou, tchau, tchau!